Eu tô na roda da palhinha Eu tô na roda da palhinha E essa roda aqui tá mil Entra caralho, puta que pariu Entra caralho, puta que pariu Entra caralho, puta que pariu Ela gosta de dança, desce, sobe e não se cança Gosta de dança, desce, sobe e não se cança Vai com a poltronca que balança Vai balança, vai balança Na onda do lança Vai com a poltronca que balança Que balança na onda do lança Essa é a hora Vai balança Vai balança 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 Eu tô na roda da palhinha Eu tô na roda da palhinha E essa roda aqui tá mil Entra caralho, puta que pariu Entra caralho, puta que pariu Entra caralho, puta que pariu Ela gosta de dança, desce, sobe e não se cança Gosta de dança, desce, sobe e não se cança Vai com a poltronca que balança Vai balança Na onda do lança Vai com a poltron Que balança Que balança Na onda do lança Essa é a hora Balance Dança 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 Balança 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 Dança 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 Balança 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 Oi Magnata De 2017 até 2050 Vai tá na pista ainda, viado Vai tudo na roda, porra Pois é o trem, ele é a trilha E os passa por cima, porra É o trem bala, eles vão governado Oi Magnata Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado